O que você quer dizer sobre o clipe dependente? Desenvolvimento que eles vivem um amor verdadeiro com o que é feito na música, que é quais eles projetavam o amor, o primeiro beijo, a direção da sua família, seu trabalho, esse tipo de coisa. O que a gente encontrou dentro dos nossos pais, que a gente tem que apontar, a gente tem a de massa, a gente tem a de espontácio as estupendas, eu me casei com quem eu vi no curso, que eu vi no curso, que eu vi no curso, a gente que nós fiz quiseram que eu passei na carta, E essas coisas foram muito mal. O que eu fiz ao fazer, eu tenho que dizer, esse poder é nosso, a gente que eu fiz. E conseguimos fazer de uma forma de um lugar, a gente tem uma coisa que é uma coisa que é muito diferente. E aí, como está a história de uma verdade de forma? Eu quero dizer que a história, para a gente, tem um significado diferente. O disco, de uma forma geral, foi um ambiente imerso, uma casa quase que diz. Uma casa imerso, um estudo, a gente acampou, levamos um estudo pra dentro de uma casa, não moramos lá nesse período, gravamos, a gente tinha um ambiente parecido com o que fazia no início da carreira, o que a gente ensaiava na casa, o que a gente também ficava lá, tinha um espaçozinho, a gente conseguia montar, amém, a gente ensaiava, a gente também ficava lá, praticamente a semana inteira, todos os dias, a gente ia pra cá do Pedro, a gente não fazia nada, a gente ia pra lá, então nesse disco a gente queria repetir as ondas, né? Foi normalmente diferente, agora lá dentro. Não era uma situação popularmente diferente, que era uma questão de carreira, mas o interessante era, no chão tinha sido, buscar a presença da brincadeira que mostravam e passar por lá, mas o que você não conseguia, o repertório que eu descobrivo baseado dentro dessas características, de coisas que a gente sentia, na época, ele tentou buscar um pouco para a diferença. E o que aconteceu? São Brasileiro, são os maiores eventos do samba do país, a gente está aqui na capital do Brasil, agora, uma brasileira, vamos dizer assim, o LG também, o Brasil é um nome das capitais, samba do 25, tem a oportunidade de agir a gente, assim, presente, o samba da Brasileira é um desses carregados, o sorriso marca, assim, a presença de samba daquele dia. E faz tanto lugar para a gente? É, agora a gente, tudo muito recente, a gente acabou de sair, a gente ainda está numa fase, a maneira de divulgação, de apresentação desse projeto, a gente tem ainda uma torre, ainda por mudar, ainda, a gente tem muitas cidades que ainda não conheceram qual a parte desse repertório ou que nos trouxe para esse disco, e estamos começando a se tornar uma dependência, a primeira vez, o depósito, o depósito, o depósito, o depósito, e a segunda, e assim, sinceramente, esperamos ter muitas músicas desse disco para apontar toda essa trajetória que nós temos lá.